Ele é Jeová El Shaddai, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é Jeová Rafa, Ele é Jeová Shadomba, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é Alfa e Ômega, Ele é o Príncipe e o Fim, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é a estrela da manhã, Ele é o lírio do valer, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é a rosa de Saron, Ele é o Senhor dos céus, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é maior que Tagão, Ele é maior que Buda, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é maior que Pablo, Ele é maior que Astarte, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é maior que Paula, Ele é maior que Maumé, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o grande Redentor, Ele é o nosso Salvador Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o nosso Protetor, Ele é o nosso Defensor Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o Deus de Moisés, Ele é o Deus de Josué Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o Deus de Davida, Ele é o Deus de Salomão Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o Deus de Daniel, Ele é o Deus da Abednego Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Ele é o Deus de Branão, Ele é o grande Médico Jesus é Deus, o verdadeiro Deus 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 E é o tumba, ele já pasa solos Onde Euم jéva-rava, onde Eu irmão karmaシalome E é o zumbia, ele jáуска solos E a lima-ra, o imbecilia, bem, de liberta itsuca E é o tumba, ele jáarching solos Onde Eu já Hua Nisi, onde Eu-va Tsuene Jesus Zambé, Jesus Zambé, Jesus Zambé, Jesus Zambé Jesus Zambé, Jesus Zambé, Jesus Zambé, Jesus Zambé Jesus Zambé, 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 Jesus Zamb Música Música Jesus é Deus, sim, o verdadeiro Deus Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Jesus é Deus, sim, o verdadeiro Deus Jesus é Deus, 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 que Deus Jesus é Deus, o verdadeiro Deus Jesus é Deus, que Deus Deus Jesus é Deus, que Deus Jesus é Deus, que Deus Deus